O Vasco está fora da zona do rebanho, graças a Deus! É o seguinte pessoal, hoje um jogo que me deu cansaço, eu não sei nem se eu tô feliz ou se eu tô desgastado mentalmente. Que partida difícil! Vamos falar disso aqui, vitória! Ai, ai, meu pai amado! É o seguinte rapaziada, hoje o Ramon Dias repetiu exatamente a mesma escalação que tinha goleado no último jogo. A gente tem os mesmos 11 bonecos entrando em campo, com destaque para o que talvez era um pouco de dúvida, o Pae se mantendo na titularidade. Para fazer uma crítica justa, a gente gosta, tá empolgado e quer ver o Pae jogando muito, mas ele não fez lá uma grande partida da última vez não, só que foi mantido de titular e jogou bem hoje. Já já a gente fala sobre isso, mas enfim, mantido aqui, todo mundo repetiu, esperava-se talvez um Vasco com um pouco mais de dificuldade hoje do que o último jogo, mas talvez nem tanto igual o teve, porque foi o seguinte, a partida começa, e eu acho que na minha opinião e na sua também, tava ruim. O Vasco joga mal, tudo que acertou, tudo que fez certo na última partida, tava errando hoje. Assim, não conseguia trocar mais de 2, 3 passos sem alguém errar de forma burra, e alguém pode ser qualquer um, porque o Praché estava sumido, o Pae estava sumido, o Zé Gabriel que joga bem, vem jogando muito melhor. Hoje estava baixo, o Paulinho custou pra entrar no jogo, assim, tava uma confusão, o Vasco não ficava com a bola, tomava uma certa pressão pro América, já até esqueci o nome do time rival, meu Deus do céu, e esse jogo acabou comigo hoje. O Vasco tomava uma pressão pro América, aos 7 minutos, hoje, o Vasco já começou a tomar sua primeira finalização, uma cobrança, primeira não, mas foi uma das primeiras, eu não tenho certeza se foi a primeira, mas foi pelo menos uma das, que foi uma cobrança de falta, que o Léo Jardim posiciona a defesa, não, a barreira meio mal, e aí leva um certo perigo, mas ele pega. E aqui é importante eu falar do, ah, nos 7 minutos a gente tá tomando pressão, porque no último jogo, aos 7 minutos, o Zé Gabriel tá fazendo o primeiro gol do Vasco. Você entende que, na última partida, o Vasco ganhou, goleou, convenceu, jogou bem, coisa linda, hoje, com 7 minutos, estava tomando pressão de um time que estava abaixo do Vasco, que já tá muito abaixo na tabela. Enfim, a gente tem que aqui começar a falar desse cara aqui, criticado por alguns e defendido por este que vos fala, O Léo Jardim, ele primeiro teve um momento ali, que foi, acho que aos 20 minutos, que o pessoal chuta nele, ele dá um susto no torcedor, que parece que ele vai tomar um gol de frango, tá ligado? Nossa, minha alma saiu e voltou do... Hoje eu tô... Enfim, mas o Léo quase franga, porém, depois disso, ele assim, ele pega ali o auge do Manuel Neuer, em 2014, 2013, e incorpora. Que partida monstruosa, principalmente nos primeiros 45 minutos, fez o Leonardo Gardner, porque, assim, tem vários chutes do América, e só tem chute do América porque o Vasco não ataca no primeiro tempo, um primeiro tempo horroroso, me lembrou o Barbieri, mas não só isso, o próprio Ramon Dias contra o Red Bull Brangantino no segundo tempo, o time do Ramon Dias já tinha jogado muito mal. Hoje, o primeiro tempo me lembrou aquilo lá. E aqui, de todos os chutes perigosos, eu separei um que a gente tem que ver, porque, assim, olha, isso aqui é absurdo. Primeiro, veio o chute do América, a bola já bate na trave pra começo de conversa, vou abaixar um pouco aqui, aí continua rolando o lance, a bola ainda não é 100% afastada, ela volta... O Léo Jardim... Não, de novo aqui, pelo amor de Deus. A bola vem, o Léo Jardim é simplesmente monstruoso, e aqui a gente tinha tanta, mas tanta defesa dele, que chegamos a ter 10x0 de finalizações, o Léo pegando muito, esse aqui nem foi a numeração final de finalizações, porque, se eu não me engano, o bagulho ainda piorou. O Vasco terminou o primeiro tempo tomando 13 finalizações e com zero. Então, assim, um primeiro tempo muito ruim, uma coisa que estava pavorosa, nada encaixava, um meio campo que não funcionava, tudo era cruzamento para o Verrete, e, assim, gente, ok, o Verrete é sensacional de cabeça, ele é muito bom, normalmente, se você joga, ele ganha, ele disputa, ele, sabe, leva perigo, mas é só isso. Tá ligado? Eu vou pagar um pouco de chato aqui, porque o primeiro tempo permite que eu faça isso. Muito ruim o primeiro tempo, o Vasco estava totalmente perdido, e aí eu comecei a criar expectativa de, beleza, vamos para o intervalo e vamos ver o que o Ramon Dias vai fazer lá. Só que antes da gente chegar no intervalo, a gente tem, aqui, de novo, a foto deste, pegando mais e mais e mais, e aí, depois, para fechar, acontece o lance da expulsão do zagueiro. Maidana, que, assim, mudou, provavelmente, todo o rumo do jogo, e se hoje o Vasco está fora da zona de rebaixamento, é primeiro pelo Jardim, e segundo, provavelmente, por esse cara aqui. Até mais do que o Jair, porque, assim, não tinha nada. Vamos ser sinceros? Primeiro, antes de ver o lance, ó, aqui é totalmente expulsão mesmo, ele dá um Charles do Bronx ali na cara do... o Verrete. Só que, assim, esse lance não daria em nada. O Verrete estava sozinho, assim como aconteceu inúmeras outras vezes, o Verrete não é um jogador, sei lá, igual o Peck, que é de velocidade, ele não conseguiria correr, não aconteceria nada, mas errou o Maidana de foi lá e dar um coice nele, dar um soco na cara dele, foi expulso. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a burrice do Maidana. Segundo, este senhor aqui, ó, o lance muito na frente do Bandeirinha, mas, sim, escancarado na frente dele, e ele, mais que imediatamente, assim que acontece o lance, ele fala que não foi nada e a ponta lateral. Assim, eu não vou entrar naquela de, ah, estão roubando contra o Vasco. Como eu costumo falar, o sistema é ruim. A arbitragem do Brasil é muito ruim. Até porque se você for pensar que estão roubando contra o Vasco, você tem que pensar que o América está sendo beneficiado. E o América não é um time que, historicamente, costuma ter benefício. O que me pega aqui é realmente a ruindade, tá ligado? Não é roubo, é ruindade. Foi na frente dele, o cara tomou um baita de um socão no meio da cara, e o Bandeirinha... Ruim, ruim, beleza? Desculpa aí, hoje realmente, hoje está foda. Enfim, pessoal, chegamos no final do primeiro tempo, um primeiro tempo que se encaminhou todo de um Vasco tomando pressão e, graças ao Léo Jardim, não tomou gol, conseguiu segurar um 0x0, e aí, no finalzinho, ganha uma expulsão do time adversário e pode voltar para o segundo tempo com a mais. Assim, melhor do que poderia se sonhar, dado o contexto. O Vasco jogava mal, terminou bem. Terminou bem porque terminou com a mais. E agora, comentando sobre alguns jogadores, a gente precisa falar do País. Eu quero muito que ele dê certo, eu quero muito que ele deslanche, que jogue bem, que não sei o quê, mas está mal. Hoje jogou mal mais uma vez, só que hoje eu acho que o coletivo, principalmente no primeiro tempo, estava totalmente perdido. Talvez, se o País tivesse continuado para o segundo, a gente poderia ter visto ele sendo um pouco mais útil. Porque, assim, hoje, ele bem se escondendo, você não sabia se ele estava no ataque ou no meio. Normalmente, quando a bola estava no meio, ele estava no ataque, quando estava no ataque, ele estava no meio. Ele estava meio perdido, pelo menos é o que eu achei. Se você viu o jogo, comenta aqui. O Praxedes também vai abaixo. O Zé Gabriel muito abaixo, lembrando aquele tempo que fazia eu criticar ele todo jogo. Hoje estava muito ruim. E, assim, não é só opinião minha, é opinião também do Ramon Dias, que tirou o Praxedes, que tirou o Paé, logo no intervalo. E a gente volta tendo o quê? Chances mais uma vez para o América, só que o América recebe, chuta lá na casa do caralho. E depois, finalmente, o Vasco começa a entrar no jogo. Agora, com jogador a mais, o Vasco começa ali numa briga entre a gente precisa só fazer um gol, mas a gente também precisa manter a paciência para não perder a cabeça. Então, assim, tenta uma coisa dar errado, tenta outra dar errado, tenta outra dar errado. Como tinha um homem a mais, ficava muito com a bola. Só que estava dando uma agonia, porque o tempo ia passando, a cada hora que eu olhava no relógio, passava mais cinco minutos, e nunca que conseguia. Teve algumas boas chances. A gente tem aqui, cabeceio do Verrete, a gente tem aqui, cabeceio do Serginho. As coisas passam para cima, passam para o lado, passam para baixo do gol. Assim, vai acontecer tudo, menos o gol. E eu acho que a principal chance, antes do gol de fato acontecer, é essa aqui que vem para o Verrete, ele cabeceia, a bola bate na trave. Nesse momento aqui, eu estava totalmente lelé da coca. O jogo já acabando, o Vasco ia perder a chance de sair da zona do rebaixamento, num jogo que passou 45 minutos, com um homem a mais, estava tudo se encaminhando, passei um completo absurdo, tá ligado? Só que aí no final, Jair, que tinha entrado mal, que tinha tomado decisões erradas, assim como quase todo mundo hoje, ele vai lá, e finalmente alivia o torcedor vascaíno. Bola dentro da área, o Paulinho Cruz até meio estranho, e ele faz um completo de um golaço. Agora, Vasco fora da zona, uma vitória, assim, de forma esquisita, um jogo que cansa, e dá dor de cabeça, mais que vem vitória. Vou até cuspir falando. Graças a Deus veio, Vasco fora da zona, eu espero que não volte a entrar lá. Muitos jogadores jogando mal, muito preocupante o jogo de hoje, mas o resultado veio, e às vezes é bom vir o resultado. Destaque total pro Léo Jardim, quem não gosta e quem ainda critica, eu até entendo, mas hoje ele cabulou a boca de vocês, hein? Tá comigo aqui até agora? Então vamos pra Twitch, primeiro link na descrição, tô em live agora, vamos trocar ideia lá. Se você tá aqui, agora, à noite, vendo o vídeo assim que eu postei, bora lá na Twitch, primeiro link na descrição. Vem comigo!